Sejam muito bem-vindos ao canal Douglas EPJ Informática, eu sou o Douglas e hoje você acompanha a colação de grau de sistemas, meu amigo, ó que coisa linda de você ver Parabéns ao Pablão que conseguiu se formar Ai, minhas costas, tá doendo de carregar o cara Zoeiras à parte, uma felicidade imensa, parabéns, cara, pela sua conquista Fazendo essa introdução aqui no vídeo pra te agradecer também E eu me formo no final do ano agora Que maravilha, que paz na minha vida, final do ano Eu já me formo TCC2, hein E você acompanha um pouco desse evento E o... Depoimento? Depoimento? Parece coisa de Orkut, né? E um pouco... É, o depoimento dele O que ele achou sobre o curso Como foi pra ele conseguir Você acompanha nesse vídeo E toda a filmagem dos locais ficou incrível, cara Incrível que é o local Eu não vejo a hora de eu me formar também, beleza? A gente se vê no vídeo É mais ou menos assim Obrigadão por esses tantos ensinos Até agora Até de madrugada Até de madrugada, as orientações Agora força no Douglas aí, né? É isso E lembrando que final do ano é eu, hein? Vamos ligar pra ele de hora e hora pra dar TCC Bom TCC 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 Se inscreva no canal. Me chamo Pablo Nascimento. Esse depoimento aqui é para registrar para os acadêmicos do curso Sistema de Formação. Conseguimos concluir mais essa etapa. E foram quatro anos e meio de muita luta, muitos estudos. Principalmente nesse último ano e meio. E eu desejo força a todos vocês, sucesso. E eu peço a todos vocês que se dediquem. Uma dica que eu fiz nos últimos dois anos e meio é um curso chamado Professor Peer. O Professor Peer fala que nós temos que estudar todos os dias. Você não se estuda para a prova, você estuda todos os dias. Você chega em casa, revisa tudo aquilo que você viu durante a aula. Isso vai te evitar estudar para a prova. Eu tenho feito isso nos últimos dois anos e tenho visto as melhoras das minhas notas. E quero aqui agradecer a todos os professores do curso. Em especial ao meu orientador de TCC, o Professor Maigon, que está aqui acompanhando. Que nos ajudou e estimulou todo esse conhecimento aí. E sucesso a vocês. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma